Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Chego na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade da vida se é força de mim Levanto o mundo, marca a roupa e abro as portas Vejo a luz da bebeira que você deixou Aí não desespero, roda minha calma Eu saio da lua e até a minha alma Já em silêncio...